Música Vou no período de vida louca, tô de muletom, vi tuca, cabo, mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve na novinha, se trombar com os coxinhos, falo que sou MC, o maluque Pavelado, bem trajado, bolso com dinheiro, tô fumando água com os parceiros, nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro, de gloqui na sinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, eu sou suspeito e que se fuda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado, contra o estado de pus, quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, na carta pro meu lado, e que se fuda, sai do chão e solta os praé, fuga Nos bota de miota, troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá, eu tô no meio que tá, ué, fuga Nos bota de miota, troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que tá, minha zona leste é meu que tá, cê bora que é Pina Grande, ué E o riofãozinho da Cachoeira, pra pizê, xê, ramona o beat, ué O Nubian de vida louca, tô de muletom e touca, acabo meu planto na boca, vou pro baile curtir Destino é casinha, seu salve nas novinha, se tromba com os coxinhos, falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro, tô fumando, ó, é com os parceiro Nós atividade menor de comunidade, se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito, levando a vida desse jeito Mas espírito, nós é grito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, acusou suspeito E que se foda, não tá aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vem tipo de coisa que só sabe que é daqui O menor cresce revoltado, contra o estádio Depois quer passar na mídia, como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E quem se foda, sai do chão e solta os pra É fulgados, bota aqui, miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o todo meio que tá, o é fulgados E o todo meio que tá, o é fulgados Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tá, o é fulgados E o japonzinho da cachoeira Dica a pena grana, dica a pena grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro Aqui é fulgados, bota aqui ea fulgados